Nicole Martins, a queridinha do Facebook E tome forró As vezes que sou só Meu coração me surpreende Me faz resolver Ser de você eternamente Eu bem te dou Meu amor todo só pra ti E esse amor Não vai ter fim Segredos mais nenhum Eu não devo, não devo nada a ninguém Eu sei, me derrete teu beijo, te quero bem Quero ter você só pra mim Não vai ser fácil dizer Que por ti eu me apaixonei É amor que me faz aprender Coisas que ainda não sei Não sei, vai ser fácil dizer Que por ti eu me apaixonei É amor que me faz aprender Coisas que ainda não sei Não sei Me lembro de tudo E eu logo, um tempo atrás E eu logo, um tempo atrás Com medo De esclarecer todo o meu sentimento Segredos mais nenhum Eu não devo, não devo nada a ninguém Eu sei, me derrete teu beijo, te quero bem Quero ter você só pra mim Não vai ser fácil dizer Que por ti eu me apaixonei Que por ti eu me apaixonei É amor que me faz aprender Coisas que ainda não sei Não sei Não sei Não vai ser fácil dizer Que por ti eu me apaixonei É amor que me faz aprender Coisas que ainda não sei Não sei E tome o forró Bora Belo Divulga Jornal Oficial Nicole Martins Nicole Martins A queridinha do Facebook O Espírito Santo É incrível como me sinto Quando invade o meu ser Não dá pra explicar É só um caso que eu tenho que chorar Quando o meu coração Arte com tua presença Quando eu entro na casa do pai Mesazinho de tudo Pra que você me enja Com a velha azul que é seu Nada que vem de mim Quero manter Sou um ser humano Mas quando eu vou te viver Pelo Espírito Sou unida Na casa do pai Pelando um novo tempo Vivendo um novo Eu prefiro te ouvir Cumprir Meu chamado Espírito de Deus É inundar O meu ser Espírito Santo É incrível como me sinto Quando invade o meu ser Não dá pra explicar Essa vontade que eu tenho de chorar Quando o meu coração Arte com tua presença Quando eu entro na casa do pai Mesazinho de tudo Pra que você me enja Com a velha azul que é seu Carna que vem de mim Quero manter Sou um ser humano Sou um ser humano Mas quando eu vou te viver Pelo Espírito Pelo Espírito Olho e estar na casa do pai Pelo novo tempo Vivendo um novo Eu prefiro te ouvir Cumprir Meu chamado Espírito de Deus É inundar O meu ser Todos os dias Quando acordo Não tenho mais o tempo Que passou Mas tenho muito tempo E temos todo o tempo do mundo Todos os dias Antes de dormir Nem esqueço Como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo Que esse sangue amado E tão sério Selvagem 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 Nicole Martins A queridinha do Facebook E ver o sol Dessa manhã Tão cinza A tempestade Que chega É da cor Dos teus olhos Castanhos 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 Então me abraça Forte E me E me diz Mais uma vez Que já estamos Distante De tudo Temos nós O próprio Tempo Temos nosso Temos nosso Tempo Temos nosso O próprio Tempo Não tenho medo Do escuro Mas deixe As luzes Acesse Acesse Agora Agora O que foi escondido É o que se escondeu E o que foi prometido Ninguém prometeu E nem foi tempo perdido Somos tou Somos tout já Veis Tão já Veis Tão já Veis Música Alô Hudson Abre o jogo, acabou Pra que eu sofresse e faça amor Eu confiei, freguei O coração a você machucou Hoje do meu lado fica aqui Imaginando mais como pude cair Nessa farsa de amor E para mim é você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar todo esse amor falso E para mim é você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar todo esse amor falso Nicole Martins Nicole Martins A queridinha do Facebook Abre o jogo, acabou Pra que eu sofresse e faça amor Eu confiei, freguei O coração a você machucou Hoje do meu lado fica aqui Imaginando mais como pude cair Nessa farsa de amor E para mim é você que me fez entender Que minha paixão não é você Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar todo esse amor falso E para mim é você que me fez entender Que minha paixão não é você Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar todo esse amor falso E para mim é você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar todo esse amor falso Obrigado por demonstrar todo esse amor falso E tome em pó Nicole Martins A queridinha do Facebook É só me recontro Mas eu sei quem sou E falto um pedaço teu Preciso me achar Mas em qualquer lugar sou Dança em que direção eu vou Você sem radar Voando a procurar Quem sabe o que se o que Remando toda fé Seja o que Deus quiser eu sei O mar é o mundo sem você Você me entorpeceu Desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu Só escureceu Mas eu tô ficando sem ar Tô esperando você voltar Eu tô ficando sem ar Eu tô ficando sem ar E falta um pedaço E falta um pedaço teu Esqueceu Só escureceu Só escureceu Eu tô ficando sem ar Esperando você Bebendo minha própria lei Desesperadamente eu sei Tentando aliviar Então não chorar Então não chorar Mas eu tento te esquecer Demora sem me enlouquecer A minha sentença A minha sentença É você Você me entorpeceu Desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu Só escureceu Eu tô ficando sem ar Eu tô ficando sem ar Esperando você voltar Eu tô ficando sem ar Eu tô ficando sem ar Baixo meu cd No sua música.com Eu erguei no meu cartel Ferro e martel Conquistaram o que eu perdi Sei que vão tentar me excluir Mas não me reconstruí Da mais forte que eu tive Quando a maldade aqui passou E a cena fez abrigo Lá no céu me visitou Me fez morar em mim Quando o homem doce Aposou Fazendo que é sentido A esperança que ficou Segue me ver A mim me fez lutar Para vencer Me levantar E assim crescer Fui o cerrado Pois fechado Já levanta a mão pro atrito Vem comigo que é do monte pesadão Oh 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 PESADÃO 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 Nicole Martins, Nicole Martins, a queridinha do Facebook Foi ruim, Matel, conquistaram o que eu perdi Sei que vou tentar me instruir, mas vou me construir Tá mais forte que antes Quando a maldade aqui passou E a tristeza fez abrigo Tudo lá no céu me visitou Você morava em mim Quando o medúcio aposou Trazendo um guia de sentido A esperança que ficou Segue, vive pra mim, me desultar Para vencer, me levantar E assim crescer, puro cerrado Olhos fechados Eu levanto a mão pro alto e grito Vem comigo que é do bom de pesadão Pesadão, pesadão, pesadão Tiz aí no vim, como é que é isso, Eni? Gol e Mati Relaxa, você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, nossa cabeça é séria E me entrega logo o seu coração Eu não aguento de tanta ilusão Você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, nossa cabeça é séria E me entrega logo o seu coração Eu não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí, fica a noite pra fria Você tá sozinho, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho porque eu sei tá vindo Já tô te achando, qual é a dor? Quem me falou, foi teu olhar Quando a gente apagou a luz Eu te agarrei novinho, pode pá E te beijei novinho, pode pá Te conquistei novinho, pode pá Novinho, pode pá Novinho, pode pá Eu te agarrei, novinho, pode pá, te conquistei, novinho, pode pá E te beijei, novinho, pode pá, novinho, pode pá, novinho, pode pá E tome fora Nicole Martins, as queridinhas do Facebook Relaxa, você tá na minha, eu também te quero Paga de besteira, nossa casa é séria E me entrega logo o seu coração Eu não aguento de tanta ilusão Você tá na minha, eu também te quero Paga de besteira, nossa casa é séria E me entrega logo o seu coração Eu não aguento de tanta ilusão Eu vou pra ir, fica a noite pra fria Se tá sozinho, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho, porque eu sei, tá bem Se eu tô chapando, qual é a tua? Quem me falou, foi seu olhar Quando a gente apagou a luz Eu te agarrei, novinho, pode pá Te beijei, novinho, pode pá Te conquistei, novinho, pode pá Novinho, pode pá Novinho, pode pá Te agarrei, novinho, pode pá E te beijei, novinho, pode pá Te conquistei, novinho, pode pá Novinho, pode pá Novinho, pode pá Eu te agarrei, novinho, pode pá Te conquistei, novinho, pode pá Eu te beijei novinho, pode pá Te agarrei novinho, pode pá Te conquistei novinho, pode pá E te beijei novinho, pode pá Novinho, pode pá Novinho, pode pá E todo mundo Estava tudo muito bom pra acreditar que era ser essa paixão De uma hora pra outra você mudou o uso do meu coração Não dá mais pra aceitar você, me pôr ao mesmo Você morre depois me assopra, você pegou minhas mãos e depois eu for Eu deixei me levar pelo seu pintor de alta Você apaixonada, enlouquecendo, não sabia se lasta, me metendo É verdade que tô te ensinando, você é maluca, pirada, perdida Tô aqui no elenco do céu, mas também tu, mesmo com as suas amigas É verdade que tô te ensinando, você é maluca, pirada, perdida Tô aqui no elenco do céu, mas também tu, vendo com as suas amigas Nicole Martins Nicole Martins A queridinha do Facebook E tava tudo muito bom pra acreditar que era ser essa paixão De uma hora pra outra você mudou o uso do meu coração Não dá mais pra aceitar você, me pôr ao mesmo Você morre depois me assopra, você pegou minhas mãos e me presa fora Eu deixei me levar pelo seu pintor de alta Você apaixonada, enlouquecendo, não sabia se lasta, me metendo É verdade que tô te ensinando, você é maluca, pirada, perdida Tô aqui no elenco do céu, mas também tu, mesmo com as suas amigas É verdade que tô te ensinando, você é maluca, pirada, perdida Tô aqui no elenco do céu, mas também tu, mesmo com as suas amigas É verdade que tô te ensinando, você é maluca, pirada, perdida Tô aqui no elenco do céu, mas também tu, mesmo com as suas amigas É verdade que tô te ensinando, você é maluca, pirada, perdida Tô aqui no elenco do céu, mas também tu, mesmo com as suas amigas Música 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 Espera aí, precisando conversar, então vem aqui Sem entender, sei lá, o seu olhar, sem controle do meu Meu coração, tão longe do céu Tô querendo novamente ver Que hoje em dia eu vou falar pra você Que a decisão acertou no coração Aquele aperto, se assim ou não Tô te pensar, o dia te perder Se a sua canção pra você não me esquecer Olha pra mim, deixa eu olhar pra você É mais perto, hoje eu vou te dizer E abraçar o seu corpo ao meu O seu peito nunca me esquecer Música Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vez com você E comigo o amor foi de verdade Fez a minha vida acontecer Troca uma estrela por um mês seu Troca aquela lua pelo seu olhar Deixa de viver no paraíso Minha verdade é você, meu lar Minha verdade é você, meu lar Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vez com você E comigo o amor foi de verdade Fez a minha vida acontecer Troca uma estrela por um mês seu Troca aquela lua pelo seu olhar Deixa de viver no paraíso Minha verdade é você, meu lar Lá, 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 lá Música Espera aí, precisa conversar Então vem aqui Se entender seu Ao seu olhar No controle do meu No coração Tô longe do seu Tô querendo novamente ver Que hoje em dia eu vou falar pra você Que a indecisão apertou no coração Daquele apete Se assim ou não Tô de pensar no dia a te perder Se essa canção Pra você não me esquecer Olha pra mim Se eu olhar pra você É mais perto Hoje eu vou te dizer Que abraça o teu corpo ao meu O seu peito nunca me esqueceu Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser com você E comigo o amor foi de verdade Fez a minha vida acontecer Troca uma estrela por um mês Troca uma estrela por um mês Troca aquela lua pelo seu olhar Deixe de viver no paraíso Minha verdade é você, meu lar Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser com você E comigo o amor foi de verdade Fez a minha vida acontecer Troca uma estrela por um mês Troca aquela lua pelo seu olhar Deixe de viver no paraíso Minha verdade é você e meu lar Lá, lá, iá, lá, iá E tome pó Olha onde eu vim parar Mais uma vez os corações se apaixonam pela opção errada Mas como eu ia imaginar que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber E é seu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco, bebê O amor sim por você Na latiça você deve entender Nunca joga sem jogar, nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor sim por você Na latiça você deve entender Nunca joga sem jogar, nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Nicole Martins Nicole Martins A queridinha do Facebook Olha onde eu vim parar Mais uma vez os corações se apaixonam pela opção errada Mas como eu ia imaginar que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber E é seu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco, bebê O amor sim por você Nada disto você deve entender Nunca joga sem jogar, nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor sim por você Nada disto você deve entender Hoje joga sem jogar, nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você, nada disso você deve atender O teu jogo é seu lugar, nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você, nada disso você deve atender O teu jogo é seu lugar, nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Tome e forró Bora, Fábio, FF Estúdios, gravando tudo Nicole Martins, a queridinha do Facebook Fiz a dizer, mas não vou respirar Da minha boca não vai opinar Até que eu tinha conheço pra falar Mas o tomar vai correr nessa cara Você não vai lá que se dê razão Nenhuma lá de mim já vai ver Seria difícil ter o meu peito Meu coração não pertence a você Da minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone tocar Lá atrás do quarto da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Lá pra cima do quarto da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez E tome porra E tome porra Até que eu tinha coisas pra falar Até que eu tinha coisas pra falar Mas o tomar vai correr nessa cara Você não vai lá que se dê razão Nenhuma lá de mim já vai ver Seria difícil ter o meu peito Meu coração não pertence a você Da minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone tocar Lá pra cima do quarto da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Lá pra cima do quarto da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Ei, paixão Tira o pé do chão E vem dançar comigo Nicole e Martins O tempo dura uma solidão Não sei como estou Sem ter o meu coração E como um menino Pude pra prazer Tudo que eu quero É uma explicação Mas se você não vem Devolva meu coração Se não entende bem Devolva meu coração Nicole e Martins Nicole e Martins A queridinha do Facebook Devolva meu coração Devolva meu coração Devolva meu coração Devolva meu coração O tempo dura uma solidão Não sei como estou Sem ter o meu coração E como um menino Pude pra prazer Tudo que eu quero É uma explicação Mas se você não vem Devolva meu coração Se não me entende bem Devolva meu coração 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 Essa é pra quem tá apaixonado, aumente o sonho e vem comigo Nicole Matins, a queridinha do Facebook Eu não sei o que fazer quando estou longe de você Se é meu sol, você não é má, por isso eu te peço É amor, baby, não vá, baby, não vá, por favor Don't me fall Pense em você na escola, na rua No cubo, no disco, onde eu vou lutar Em te abraçar, em te beijar, por isso eu te peço É amor, baby não vá, baby não vá, por favor É amor, baby, não vá, baby, não vá, por favor É amor, baby, não vá, baby, não vá, por favor Obrigada, meu Deus, e todas as pessoas que estão ouvindo o meu CD nesse momento Se eu não posso ter, eu fico imaginando Se me falta a coragem, fico esperando mais até quando Mas ficar imaginando, não vai adiantar é nada, nada E me fica sentado esperando você chegar Ouvir falar que se mudar daqui E vai levar minha alegria, meu sorriso, nossa mala Ouvir falar que se mudar daqui E vai levar minha alegria, meu sorriso, nossa mala E eu não tô bem, será que não cago nessa mala E também E eu não tô bem, será que não cago nessa mala E também Nicole Martins Nicole Martins A queridinha do Facebook Se eu não posso ter, eu fico imaginando Se me falta a coragem, fico esperando mais até quando Mas ficar imaginando, não vai adiantar é nada, nada E me fica sentado esperando você chegar Ouvir falar que se mudar daqui E vai levar minha alegria, meus sorrisos, nossa mala Ouvir falar que se mudar daqui E vai levar minha alegria, meus sorrisos, nossa mala E eu não tô bem, será que não cago nessa mala E também E eu não tô bem, será que não cago nessa mala E também Valeu E eu não tô bem, será que não cago nessa mala E eu não tô bem, será que não cago nessa mala E eu não tô bem, será que não cago nessa mala E eu não tô bem, será que não cago nessa mala E eu não tô bem, será que não cago nessa mala